Fala aí galera, beleza? Hoje a gente está aqui em um dos maiores eventos de sneakers dos Estados Unidos, exatamente aqui em Nova York Eu estou passando mal, literalmente É muito tênis, roda Vamos tentar mostrar um pouquinho Eu estou só com o meu celular hoje, a qualidade não vai ser muito boa de imagem Mas vou tentar passar aí para vocês, vamos lá Para quem gosta de tênis Isso aqui é mais que o paraíso Meu, e é muito engraçado, a galera tipo Passeando com os tênis na mão para fazer suas vendas Todo mundo carregando seu tênis para vender, para trocar Se liga só Fora as lojas que estão aqui Tem os colecionadores Passeando com os tênis Passeando com os tênis Passeando com os tênis É muito engraçado, mano É muito tênis, mano Eu acho que aqui tem todos os tênis do planeta Para quem gosta de sneaker Tem aqui, é possível Se não está na mão do lojista, está na mão da galera que está andando aqui circulando Circulando É muito engraçado, é muito engraçado, é muito engraçado, é muito engraçado Passeando com os tênis Passeando com os tênis Passeando com os tênis Passeando com os tênis Tênis usados pelo rei Allen Passeando com os tênis 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 850 doletas Sem massagem Sem massagem Número 11, 800 Pra mim, nem pede nem cheira esse tênis Tem coisa muito melhor aqui nessa feira do que esse Easy novo Muito melhor Para quem gosta Colando uma entrevista aqui para o ebay O cara pega alguns sneakerheads famosos aqui e faz uma entrevista com o cara Não sei se está transmitindo ao vivo pelo ebay, não sei Mas eu sei que tem muito tênis Uma quantidade que eu nunca vi na minha vida Impressionante, de verdade Obrigado por assistir! Obrigado. Tipo a cotação dos tênis, olha. E eu não estou nem na metade da feira ainda. Vamos que vamos, andando mais um pouco. Agora vendendo os boots. Bom, galera, é isso aí. Eu acho que eu vou curtir um pouquinho a feira aqui, aproveitar, dar uma olhada. Comprar, não vou comprar nada mesmo. Vim só pra olhar, passar a vontade, mas é isso aí. Espero que eu tenha até gostado. Mais tarde eu posto algumas fotos lá no Facebook. E é isso aí. Valeu, galera. Sneaker.com 2015